Eu quero um ovo de codorna pra comer É o meu problema, ele tem que resolver Eu quero um ovo de codorna pra comer Agora são 7 horas da manhã E já vai você me desconcentrando falando que o meu dia começou agora Claro que não, começou às 5 da manhã 5 da manhã estamos aqui, ó Tirando o gelo do vidro do carro Pra gente poder ir pra academia Pra nossa aula de spin Bom dia, Gisla Sous Tá com pressa, moço Então vamos pra academia O que você vai fazer hoje? Aula de queola? Aula de spinning Então bora Bom dia, cubadre Música 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 Pensa você que só porque está sem gelo No asfalto Que não está fazendo frio, cubado Porque ó, dá um frio danado Já estamos aqui ó Caminhando pra chegar Na academia Depois de mais de 3 meses Música 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 Segunda-feira Eu poderia estar dormindo? Sim Poderia estar na minha caminha descansando? Sim Mas depois de umas longas férias no Brasil Começa eu com mais uma jornada aqui ó Na aula de spin 5 da manhã Todos os dias Quer dizer Vou tentar fazer todos os dias Agora uma coisa que eu preciso de fazer É isso aqui ó Perder os meus Olha os quilinhos que eu ganhei nessas férias Não é isso? Bom dia, comadre Não esquece Clique em gostei Comenta Participa Tudo isso que a gente faz Todos os dias com você Comadre Cheguei da academia A gente não pode parar Vamos lavar mais gostina Mais toalhas Pano de prato Mais toalhas Mais toalhas Pano de prato Toalhas Toalha aqui também E mais roupas Mais meias Corteio aqui Bora lavar mulher Só que hoje não vou te levar Na lavanderia não Porque você já sabe Tá do mesmo jeito Não sabe não? Assiste o vídeo aí mulher Assiste o vídeo aí Que você vai ver A terrível lavanderia Que nós temos aqui Ops Não pode esquecer nenhum Agora sim Bom dia Foi só eu falar Que não estava nevando Que começou a nevar Tudo de novo Mulher Olha isso Comadre E pensa num frio Que está Esses ventinhos Assim ó Que vem lá do sul Como a minha mãe fala Queima até os ossos Mulher E lá vem mais frio Agora são nove horas da manhã E eu estou aqui olha Passando as camisas do meu esposo Enquanto tem outras lá na máquina Na máquina lavando Tá Moça Esse moço Não tem como não É trocas em duas Três camisas por dia Não de trabalho De trabalho é uma só Tá Mas aí é roupa da academia Roupa de ficar em casa Enfim E a sua janinha lava e passa Com muito prazer né E por que que você está lavando Passando as roupas Antes de lavar o banheiro Porque quando eu vou terminar aqui Eu vou lá embaixo Tira a máquina As roupas lá E já coloco na máquina Pra secar Peduras que não pode colocar Na máquina de secar E aí lava o banheiro Toma o meu banho Edita esse vídeo Libera pra você Daí comadre É só passar um paninho No chão Na casa toda E arrumar meu closet Que está precisando né E aí E o que eu vou te pedir agora É pra você não me desconcentrar E pegar seu dedinho Aí vem aqui embaixo Clicar em gostei Comentar Participar aqui comigo E me contar também Comado Como está a sua segunda-feira Começou animada Tô animada assim como eu Não começou não né Eu tô assim ó Além de animada Tô fazendo nossa toda torta aqui Porque eu tenho que ficar Nessa posição aqui Pra eu conseguir passar a roupa direito Porque senão vai sair tudo errado aqui Não é isso E você que me assiste aí ó Vem todos os dias aqui Pegar minhas dicas Vê os vídeos aqui E não se inscreve no canal Não faz isso comigo não mulher Se inscreve no canal Participe aqui comigo tá Então segue o vlog Ó Foi rapidinho que eu passei As camisas do meu esposo As calças Tive até uns lenços meus Que eu passei Comado Foi em dois palitinhos Aí o seguinte O que vai fazer agora Olha Eu vou Nossa senhora 11 horas Mulher Você acredita que eu tô em jejum Até agora né Então eu tenho que lavar O banheiro Ou fazer pro café da manhã Acho que fazer o café da manhã Espera aí Deixa eu correr E clica em gostei aí Lava roupa todo dia Que harmonia Pois é mulher Tô eu aqui ó No banheiro E Joaninha meu amor O que você tá passando No seu espelho do banheiro Comadre É uma buchinha do lado Macio Claro E água Sem produto nenhum É por aqui mesmo Que eu começo A lavar O banheirinho Eu acho também Que você ia me desconcertar Me perguntando Se eu estava sem comer Até agora Estava sim Comado Agora são 11h10 da manhã Eu comi agora Porque fui tomei pro café da manhã E ó E pra ser bem sincera Pra você Eu gosto de comer Depois que eu limpo Toda a casa Que eu treinei Que eu fiz tudo Porque depois que eu como Me dá uma certa Meu metabolismo Diminui um pouco Mas Depois de 30, 40 minutos Já recupero novamente Tá Mas Eu funciono melhor Em jejum E jejum É o melhor estrada Da vida E aí agora Não tem muito mistério Empalbaia daqui E agora Empal o seu daí A diferença Não tem aquele monte pretinho Aquele monte Esfrega Esfrega Põe cloro pra lá Põe cloro pra cá Ai eu também Ontem eu comprei cloro E eu não Tenho alergia Tá Então quem usa o cloro No banheiro É meu esposo Quando ele vai limpar O banheiro Tá E aí Eu No meu caso Eu ponho no vaso E deixo a tampa Fechada E saio de perto Aí depois Quem for da descarga Quem for usar Da descarga Aí já fica tudo lindo E os produtos Que eu vou usar hoje Pra limpar o banheiro São esses daqui Ó Faz o que você E comadre Não é muito suficiente Coloca a luz aqui Ó Mas esse aqui É o Ajax Que eu vou limpar o piso Vou limpar tudo E esse também O Detol aqui E pra limpar Esse vidro daqui Que tá sujo do box É um detergentezinho Sabonzinho Só limpo E o Vasinet Sanitário Eu limpo com esse aqui Ó Arpic Active Fech Conhece aí comadre Hum Limpei tudo bonitinho É isso mulher Segue o vlog Segue o vlog Que eu tenho que limpar Aqui ó E também Ver roupa Tanta coisa Ai meu pai Vai Vai Tá me deixando o like Pelo menos isso né mulher Anda Ainda não se inscreveu aqui não Ai para com isso Aí se inscreva Saúde Uma hora da manhã Comadre Eu tô aqui ainda Papeando com você Mas ó Banheiro tá limpo Roupas passadas Tudo barridinho No chão Tá tudo bonitinho A sua tola Com a minha máquina De secar Com as roupas As últimas toalhas As roupas Tá pra secando Porque o varal Tá lotado de novo A sua joaninha Tá aqui ó Igual lavando roupa Todos os dias pra você E uma coisa também Que tem me perguntado Se eu Estou ciente Que eu engordei Eu engordei sim um pouco Mas nós vamos falar também Disso Em outro vídeo Mas eu já estou de olho nisso Pra gente recuperar Os pezinhos de volta Mas eu não tô Me sentindo assim Ah obesa Tá tudo bem Tá E outra coisa Agora ó Você percebeu Que eu lavei meu cabelo E nessa vez Eu aprendi Uma finalização Incrível Que tá fazendo Toda a diferença No meu cabelo Me faz saber Aqui abaixo Nos comentários Se você tem interesse Em saber Sobre a finalização Ah minha sala Até agora É os pepinos Lá do Brasil Tchau 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 Tchau